Princesa Diana, fotografias inéditas de Ladiri e do Príncipe William vão ao leilão. A base da licitação ainda não foi revelada, mas acredita-se que a coleção possa ser vendida por dezenas de milhares de libras. O leilão decorrerá no dia 4 de março às 10 horas da manhã. O representante da leiloeira, Stephen Drake afirmou na imprensa britânica, ao longo dos anos. Muitas fotografias foram tiradas à Princesa Diana, mas estas oferecem uma visão realmente pessoal. A coleção de fotografias é realmente única, nunca existirá outro conjunto de fotografias como esta. A fotografia do Rei Carlos assegurar o leilão é uma fotografia tão espantosa, na qual ele parece um pai tão orgulhoso e feliz. É acrescentou, nas fotografias, Diana, Carlos e William parecem um grupo familiar completo. Vêem-se muitas fotos na imprensa, mas estas não são nada parecidas. Eles estão a ser fotografados como pessoas normais. O que para a realeza é uma experiência incrível de se ver. Como leiloeiros, somos apenas depositários dos artigos durante um curto período de tempo e é muito emocionante tê-los aqui. Está realmente a causar um grande interesse. Apesar de ninguém ter disponibilizado oficialmente a coleção, nas redes sociais já é possível encontrar algumas das imagens. Deuales Family, fan account, arroba-lofamilioales, februari 22, 2023.